Boa noite pessoal, aqui é o Tragowski e isto é um vídeozinho, é isto, são neste momento 3 e 20, a hora que eu estou a gravar isto, eu acordei às duas, é, depois acordei às duas porque tenho andado muito cansado, elas começaram de manhã, depois à tarde de gravar, noite de live, depois não tenho que editar e render-se alguns vídeos, é o mesmo tipo, mas já mandos, olhem, febrei este vídeozinho extra aqui agora, para vos avisar do que é, às 9 e meia boa live com o mano, baby, por isso já sabem, desde já obrigado a todos pelo feedback na live de ontem, estamos quase nos 10 mil likes na live de ontem, eu fui ver agora, tinha 9 mil 700, obrigado, não se esqueçam que hoje ao meio da e meia também saiu o Ska1oss, que até foi má para novos, por isso vão lá checar, ok, às 6 e meia também temos vídeo como é sempre normal e às 8 também vamos ter um vídeo extra bem bacanito, mas prontos, 9 e meia já sabem livezinha, este aviso era para vos dizer que vai haver live para jogar só com inscritos, ok, desta vez não é tipo jogar contra, não é tipo, não é coisa, não é tipo Skywars, em que acabou com nenhum antigo contra o resto do mundo, não, vocês têm aí 4 jogos na descrição, que é, deixem ver aqui que jogos tenho sacado, que é War Thunder, Shards of War, Darkenstein Online e Ion, e eu não sei se vou começar de início, tenho todos os jogos, quer para quem estiver na live perceber, ou se vou com as minhas personagens, mas eu depois vejo, mas quem quiser então, na live das 21 e 30 aparecer e poder jogar conosco in-game mesmo, já sabem pessoal, tem aí o link de registro do War Thunder, do Shards of War, do Drakensang Online e do Ion, ok manos? Espero vermos lá as 9 e meia, o Mano Baby também vai estar lá a vossa espera pessoal, um grande abraço, fiquem aí, deixem aqui a likezinho e hasta luego, que eu agora vou gravar, tchau, tchau.